Você sabia que existem quatro perguntas que abrem o seu subconsciente para a riqueza e que a partir dali você começa a manifestar abundância e prosperidade em sua vida? Este não é um vídeo que você deve assistir de qualquer forma. O que eu vou entregar aqui para você é uma verdadeira aula, então você deve prestar atenção, porque esta aula tem o poder para transformar a sua vida. Primeira pergunta, se alguém te acordasse às quatro horas da manhã e fizesse a seguinte pergunta, como é que se ganha dinheiro? Qual seria a sua resposta? Essa é a primeira pergunta, como é que se ganha dinheiro? Deixe-me adivinhar, se você for como a grande maioria das pessoas, se você for como 98% da nossa população, a sua resposta foi essa, trabalhando. Essa foi a sua resposta? É assim que você acredita que se ganha dinheiro? Então não se preocupe, você está dentro da média. Agora eu vou te fazer a próxima pergunta, preste muita atenção, porque essa pergunta vai causar um impacto em sua vida de maneira instantânea. Se trabalhando, é a forma de ganhar dinheiro. Se é isso que você sabe sobre ganhar dinheiro, se você fosse impedido de trabalhar a partir de amanhã, por quanto tempo você conseguiria sobreviver com o dinheiro que tem hoje? E a segunda pergunta que eu te faço neste requisito é, se você fosse impedido de trabalhar a partir de amanhã, quanto de dinheiro cairia na sua conta no final do mês? É muito importante que você reflita sobre essas duas perguntas, e isso nos leva para a próxima pergunta que é a seguinte, com quem você aprendeu a ganhar dinheiro? Quem foi que te ensinou a ganhar dinheiro? Eu quero te dizer que, na Bíblia está escrito assim, meu povo perece por falta de conhecimento, e eu ouso dizer que nos dias de hoje, na era da informação, a ignorância é uma escolha. Sempre que você for pensar em dinheiro, sempre que você for pensar na sua vida financeira, você deve pensar em um R, de resultado. Todo o dinheiro que você tem em sua vida é um resultado. Quando você é criança até seis anos, a sua mente é completamente aberta, não existe nada na sua mente. A criança nasce sem saber nem ao menos o que é água. Então, através dos cinco sentidos, esta criança observa o seu meio ambiente, e ela absorve do seu meio ambiente informações. Ela via todos os dias o papai dar um beijo e dizer, o papai está indo trabalhar, o papai precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Então, automaticamente, ela descobriu como é que se ganha dinheiro trabalhando. Por quê? Porque ela via todos os dias o papai sair para trabalhar. Algum dia na sua vida você já ousou questionar por que nós temos que trabalhar? Quem foi que criou o trabalho? Você já se deu conta que trabalhar para alguém não é uma coisa natural do ser humano. Você já se perguntou? Até os seis anos, a mente da criança é completamente aberta. E tudo aquilo que chega até a mente dela é aceito. Tudo aquilo que é aceito fica fixo. Tudo aquilo que fica fixo se torna uma verdade. E tudo aquilo que se torna uma verdade, se torna a partir dos seis anos, sete anos, o padrão a partir do qual você tomará suas decisões. Agora, preste atenção que isso é muito importante. Nós temos a capacidade de pensar. Nós pensamos sempre de acordo com o que acreditamos. Nós tentamos buscar as respostas e os caminhos no mundo de acordo com o que acreditamos. Então, o seu resultado financeiro hoje, ele é fruto daquilo que você acredita. Por quê? Porque o seu pai, sem querer ou querendo, sua mãe e seus tios na escola disseram que era trabalhando que se ganhava dinheiro. Então, você aceitou? Você está sentado em casa pensando, cara, eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. E aí você aprendeu que é trabalhar para alguém, procurar um emprego. Então, você se move em ações. As suas ações, de acordo com o que você acredita, geram o seu resultado financeiro. Então, o seu resultado financeiro é igual a tudo aquilo que está fixo no seu subconsciente. Se você não mudar o que está no seu subconsciente, você jamais conseguirá mudar os seus resultados. Então, o foco da sua vida deve ser mudar as suas verdades. Porque se você não mudar o que você acredita, você jamais mudará os seus resultados. Agora, eu vou te revelar uma estratégia para que você possa alcançar seus objetivos. Uma estratégia simples e aplicável. A estratégia é a seguinte. Você vai pegar e vai montar um mural. Um mural de imagens de objetivos extraordinários. Como assim? Você vai colocar qual carro você quer, um carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a viagem dos sonhos, o patrimônio mais desejado e ousado que você puder imaginar, e vai recolher imagens, e vai botar num banner ou numa cartolina, imagem de boa qualidade. E qual é o segundo passo? Você diariamente cinco a sete minutos, todas as noites antes de dormir, vai visualizar, olhar, fechar os olhos e visualizar isso como já tendo alcançado. Você próprio dirigindo o carro, você próprio naquela casa dos sonhos, você próprio na viagem dos sonhos, você próprio com aquele patrimônio milionário gigantesco. Você pode estar se perguntando, mas por que devo fazer isso? Existem vários motivos para você fazer isso. Eu poderia falar de física quântica, psicologia positiva. Eu poderia dizer também que quando eu tenho um objetivo claro no meu inconsciente, eu mudo o meu comportamento, minhas atitudes e minhas escolhas para fazer congruência e buscar a realização disso. Eu poderia dizer que quando eu tenho um objetivo claro no meu inconsciente,